Bom, vocês gostaram tanto desse cenário que a gente resolveu gravar aqui de novo Se você me acompanha desde muito tempo, desde o comecinho da minha jornada Você sabe que eu comecei produzindo conteúdo na internet falando de sociabilidade, inteligência social, comunicação E muita gente comenta nos meus vídeos, saudade do Fê de antes, né? E tem seguidores que respondem esses comentários falando Fê de antes tá morto E é interessante ver isso, né? Porque muita gente entende a minha mudança porque está mudando comigo E muita gente não entende e tá preso à expectativa que aquele outro Fê gerava E assim, é verdade, aquele Fê, ele tá morto Eu era muito mais extrovertido, eu era muito mais maluco E eu tô ficando mais velho, rapaziada, vocês têm que aceitar isso Eu tô ficando mais velho, mais maduro, mais homem E eu tô ficando mais introvertido também Então eu não sou o cara que conversa hoje na rua com todo mundo como era antes Mas o meu conhecimento só cresce Hoje eu sou o cara que aplica a minha comunicação e a minha conquista No meu trabalho de desenvolvimento pessoal E também em eventos, quando eu vou fazer networking Pra falar com parceiros, com patrocinadores, em reuniões de negócios Eu ainda uso toda a habilidade que eu já ensinei pra vocês Mas não com mulher que agora eu estou muito bem casado Mas sim com as pessoas Mas... Tem muitos más nesse vídeo Eu quero te dizer que tem muito conhecimento aqui dentro sobre isso pra vocês E hoje eu quero fazer um vídeo diferente Voltar um pouco pras raízes, vai Pra vocês terem aquele gostinho De que eu ainda posso ensinar muita coisa pra vocês sobre isso E de forma ainda mais avançada Hoje eu vou ensinar você a como conversar E ter a habilidade de conversar com qualquer pessoa A qualquer momento A qualquer hora Em qualquer lugar Vocês vão entender o segredo de uma pessoa encantadora Uma pessoa que se comunica bem Independente se é extrovertido ou introvertido E olha que engraçado Antes eu era extremamente extrovertido E hoje eu me considero um cara mais introvertido Eu sou mais reservado Fico mais na minha Converso Sem modelar muito minha energia Mas mesmo assim eu consigo ter resultado Mudando um pouquinho minha personalidade do jeito que mudou E é isso que eu vou ensinar vocês hoje Antes de começar o vídeo Sim, estou num cenário diferente Com o Dom lá atrás É o Dom que tá lá atrás, né? É Aviadaram o Dom Tá cheio de trans É que é o cavalo da mulher, né? Aí tudo bem E não sei se você percebeu Mas eu estou com a camiseta da Ordem, cara Olha só, Fê Tem camiseta da Ordem? Tem Com parceria com a Minimal Club Então é uma camiseta da Minimal Club Com agudão egípcio Só que da Ordem Com o logo da Ordem E o pela Ordem atrás Fê, já lançou? Sou aluno da Ordem Já lançou essa camiseta lá na área de membros Pra eu comprar? Ainda não Mas eu quero te avisar que vai lançar E quando lançar Eu vou avisar aqui no canal E também lá na área de membros Pra vocês vai ter uma aba ali Pra você garantir a sua camiseta E pra você que não é aluno E quer comprar a camiseta Com o logo da Rosa Não o logo da Ordem Mas a nossa Rosa Que é o nosso símbolo Também vai lançar para o público, tá? E se você quer comprar o do público E também que é aluno E quer comprar o da Ordem Você pode ter as duas E não tem problema Você vai ter uma qualidade Minimal Club Que são as melhores camisetas básicas do Brasil Com o logo que você gosta Que representa uma filosofia de vida Com um valor muito importante Que se chama melhoria contínua Pessoas obcecadas por evolução Por melhorar em todos os setores da vida Agora sim Vamos pro vídeo Vamos falar com qualquer pessoa A qualquer hora Em qualquer lugar Cara Eu resolvi aprender comunicação Porque eu me apaixonei pela ideia De eu ser o cara Que cria minhas oportunidades Eu comecei a empreender Porque eu queria ser o cara Que criava minhas oportunidades E queria ter o meu dinheiro A minha grana E não depender de ninguém, né? E a mesma coisa pra comunicação Eu entendi que se eu sou o cara Que eu tenho o dom E a habilidade da comunicação Eu não dependo de ninguém, cara Eu não dependo de amigo pra sair Eu não dependo de um lugar específico Pra ir, pra conquistar alguém Pra conhecer alguém legal Eu simplesmente tenho a capacidade E a habilidade de criar minhas oportunidades Então eu quero que você anote uma coisa Que vai mudar a sua perspectiva A primeira coisa que você precisa ter como homem, tá? Isso pra vida, cara Não só pra comunicação É a sua capacidade de ser proativo A proatividade é a primeira coisa Que você tem que treinar Quando você quer conhecer pessoas Em qualquer lugar A qualquer hora, tá? Isso é essencial Você tem que lembrar Que quando você chega em um ambiente Como que eu posso exercitar isso, Fezão? Quando você chega em um ambiente Você nunca deve ser o cara Que fica de canto Esperando as pessoas virem até você A gente tem esse pensamento vitimista E isso é até bíblico, né? Esse hábito de terceirizar a culpa, né? Pra quem viu o podcast com o Ricardo Silva O avó sabe do que eu tô falando O hábito de terceirizar a culpa Nunca é nossa culpa Sempre é os outros Sempre é o mundo As pessoas que não gostam de mim As mulheres que não gostam de mim Então tira essa porra da sua cabeça Você é um homem maduro agora Você é um homem, caralho E um homem vai atrás das coisas que ele quer Ele é um guerreiro Ele é naturalmente ambicioso Ele é naturalmente um caçador Ele é um predador Não no conceito animalesco Mas sim num conceito civilizado Ou seja, você é o cara proativo Que não espera nada de ninguém Você vai até as pessoas e se apresenta Tudo bem, meu nome é Felipe Qual que é o seu nome? Prazer O que você faz aqui, irmão? Tudo bem? Pô, legal tá você aqui Bem-vindo Sei lá, qualquer merda, cara Quando você chega num ambiente, cara Independente de qual ambiente seja Começa a ter essa capacidade de você se apresentar Sempre vai até as pessoas E nunca espera que o mundo vá até você Se você esperar que o mundo vá até você Ninguém vai até você E poucas pessoas vão até você As que vão, vão ser as líderes E dificilmente a gente tem líderes nos ambientes Normalmente é tudo liderado, cara Um esperando o outro tomar atitude Principalmente na geração de hoje É muito fácil você ser líder É muito fácil você ser proativo Numa geração que não foi treinada pra ser líder Tanto que a maioria dos jovens hoje dessa geração Eles esperam a mulher chegar Eles esperam a mulher tomar iniciativa O que é um absurdo Eu não sei o que vai acontecer nas próximas gerações Eu tenho... Eu temo Não pelo meu filho Porque ele vai ser um líder Mas eu teimo pelas próximas gerações de pais fracos Mas esse não é o ponto do vídeo aqui, cara E o que eu quero te falar é A primeira coisa é a proatividade A segunda coisa que eu quero que você anote É o desapego É muito importante que o homem comunicativo Ele ser primeiro proativo Sempre depende de mim Eu sempre vou até as pessoas Eu sempre me apresento Eu sempre falo Qual que é o teu nome Quais são os seus interesses Então, além de eu me apresentar para as pessoas Eu me interesso primeiro pelas pessoas Isso é crucial, tá? Segundo ponto é o desapego Desapego com o quê? Desapego com absolutamente tudo que venha de outras pessoas Pensa no seguinte Você só tem controle sobre você Você não tem controle nenhum sobre os outros Então, consequentemente Você precisa ser desapegado com a reação das pessoas Senão você vive numa prisão mental Dependendo da validação do outro E da aprovação do outro Para você agir Ou para falar alguma coisa que faz sentido para você Então, presta atenção que eu vou meio profundo nesse vídeo Mas vocês gostam de vídeo profundo Gostam quando eu fico meio filosófico sobre a vida Então vai ser um vídeo bem legal e bem produtivo Desapego é uma das características mais atraentes para um homem E não sou eu que estou falando Por muitos anos da minha vida Eu vivia conversando com mulheres na rua Eu vivia conversando com pessoas na rua em geral Eu fazia vídeo conversando com desconhecido Então eu virei uma máquina de encontrar padrões Eu sabia o padrão da mulher que estava interessada Da mulher que não estava interessada Por N fatores que não diz respeito a mim E eu também comecei a entender padrões de abordagens que davam certo E padrões de abordagem que não davam certo Na maioria das vezes o desapego com a reação da outra pessoa Fazia eu me tornar mais atraente E isso é uma coisa que instiga A maioria das pessoas são apegadas demais com o julgamento Com a opinião alheia Com as reações das outras pessoas Quando você se mostra uma pessoa que é desapegada com tudo Que simplesmente está totalmente relaxada Que simplesmente está gostando da própria presença Você se sente confortável com a forma que você se comunica Você se sente confortável com a tua própria pele Com o teu próprio corpo Com a tua própria aparência Fê, eu não me sinto confortável com a minha própria aparência Então resolve, cara, olha aí Ou você faz terapia ou você vai resolver essa porra Porque é um problema teu Não é do mundo Se você olha para o espelho e não gosta do que vê É tua obrigação e dever como homem resolver esta merda Se está no seu controle, resolva Se não está no seu controle, aceite E melhore outros atributos para compensar os seus fracassos E as suas falhas E as suas inseguranças Que é impossível de controlar Então a maioria das coisas hoje você tem controle A maioria das inseguranças que você tem Tem como resolver Eu aposto 90% das suas inseguranças tem como resolver Então resolve Porque para você ser desapegado Você precisa estar confortável com você Mas não é só você estar confortável com as suas inseguranças E ser um cara confiante Não, é você se treinar E treinar a tua mente para primeiro ter amor próprio Amor próprio nada mais é do que você ter a capacidade de se amar Então você só consegue se amar Se você consegue ser capaz de vencer O cérebro é viciado em vencer Você só vai ser vitorioso Se você cria o hábito de vencer na sua vida Como que eu crio o hábito de vencer Fezão Realizando atividades Hobbies Esportes Que façam você evoluir Que façam você enxergar essa evolução E que façam a tua mente entender Que você consegue progredir E é capaz de vencer Então você precisa ser um cara que Sabe que é capaz Sabe? Eu me sinto muito à vontade em qualquer ambiente que eu vou Porque eu sei que eu sou um homem que Não só impõe o respeito com a minha comunicação E com o meu frame Mas também tenho tamanho E tenho capacidade de luta Um exemplo Pra me defender Então isso me dá mais confiança Eu tô só dando um exemplo Você pode ser muito capaz Na sua profissão O que te dá confiança Fazendo o que você faz Eu tenho muita confiança Quando eu ligo uma câmera Tem pessoas que ficam apavoradas Que travam Que tremem Eu não Eu me sinto capaz de gravar um vídeo Eu me sinto capaz De sentar aqui Não importa se tá Dez, cem mil pessoas ao vivo me vendo Eu não vou ficar nervoso Porque eu fui treinado Eu fiz isso a vida inteira Então eu sei que eu sou capaz A confiança vem de você confiar Nas suas próprias capacidades De vencer Então você só confia Quando você faz muito uma coisa Mas por que eu te disse tudo isso? Porque pra ser desapegado Você precisa saber que é capaz Tá? Fê, eu não sou capaz ainda De simular esse desapego Então finja, cara Finja até ser Começa se desapegando Da reação dos outros Começa não ligando Pra opinião das pessoas sobre você Se torna um cara mais desapegado Com tudo Com as reações Com as emoções Com as respostas das pessoas Seja você da forma mais confortável possível E não espere aplauso Não espere agrado Acho que a primeira coisa Pro desapego É não esperar agrado Ah, você faz alguma coisa Pra agradar as pessoas E fica prestando atenção Pra ver se deu certo Deixa eu ver se as pessoas Estão me amando Esquece essa merda, cara Esquece essa bosta De verdade Do fundo do meu coração Pra você ser capaz De conseguir conversar Com qualquer pessoa Em qualquer lugar Você precisa ser desapegado Com tudo Com a reação Com a rejeição Até se der muito certo Você tem que ser desapegado Pro seu ego não ir lá em cima E você achar que se alpica Quando na verdade não é Você só é um cara normal Que fez o que a maioria não fez, cara Então primeiro ponto Proatividade Você é capaz de chegar Você é o líder Que vai até as pessoas Não espera as pessoas Ir até você Você que olha uma mulher interessante Fala, hum, gostei de você E eu vou até ela Você é desapegado Ou seja A proatividade Vai fazer você ir até as pessoas O desapego Vai fazer você Não se afetar Com a reação das pessoas Seja positivo Ou negativo E agora vem A sua capacidade Que a gente chama de frame Frame é o enquadro Da situação Eu já falava de frame Há muitos anos atrás Frame é o enquadro Da situação Quando você tem um frame Fraco Significa que quando você Vai até as pessoas E se mostra desapegado Na primeira reação negativa Você não consegue manter O seu jeito confiante Porque é uma máscara A maioria dos homens Estão fingindo ser confiantes Eles fingem ter atitude Eles fingem ter uma cantadinha Por isso que eles usam Cantada Uma cartinha na manga Uma frasezinha pronta Porque eles não tem frame E precisam de um hackzinho De uma frasezinha Para se apoiar Você entendeu? Agora o homem com um frame forte Ele é capaz de começar Um assunto com qualquer coisa Do ambiente que ele veja Ao redor dele Ou até elogiando A própria mulher Ou a própria pessoa E ele é capaz De manter esse frame Ou seja Um homem com um frame forte É aquele homem Que ele é capaz De falar qualquer coisa Começar uma conversa Em qualquer lugar E a qualquer hora Olhar no olho da pessoa E se manter firme Calmo e relaxado Sabendo que é exatamente Isso que ele quer E ele não tem medo De mostrar suas intenções E quando ele mostra Ele mantém as intenções dele E um homem de frame fraco Nada mais é Do que aquele homem Que não consegue manter A confiança por muito tempo Porque essa confiança Não é real Então frame fraco Você não consegue manter O que você diz ter Entende? Você é incoerente Você não demonstra Coerência na sua comunicação Você pode estar se comunicando Com uma postura boa Mas na primeira fraquejada Você já diminui Você já baixa Porque você está fingindo Você não está sendo Genuinamente confiante Entendeu? Então isso é muito importante Então primeira coisa Proatividade Você ir até as pessoas Segunda coisa Desapego Você desapega da reação Das pessoas Terceiro ponto Frame Então quando você Se mostrar desapegado Quando você se mostrar Interessado Quando você mostrar Suas intenções Olhando no olho De uma pessoa Quando for conhecer ela Você mantém Você não é um cara Que fraqueja Na primeira reação negativa Na primeira resposta negativa Ai desculpa Desculpa Não mantém caralho Isso sou eu O que eu vou pedir desculpa De uma coisa Isso sou eu Você não é o bonzão Que foi chegar nela Falando o que você quer Então mantém Ela fala Que absurdo é esse Que você está falando O que é isso Que você está falando pra mim Quem é você Pra chegar até mim No meio da rua Ai você diz Desculpa Verdade Desculpa Eu estava fingindo Eu vi um vídeo Não caralho Mantém Eu cheguei em você Porque eu me interessei Mas se eu não quer Está tudo certo Boa tarde Tchau É assim Isso foi um exemplo Mas você entende Frame é você manter A sua autoconfiança É você manter Ser aquilo genuinamente Então já temos Proatividade Você já sabe chegar Nas pessoas A gente já tem desapego Então você basicamente Não depende Da validação dos outros Mesmo se for uma Resposta negativa Ou positiva Você vai Está tudo bem Está tudo certo Segue a vida Segue o jogo Nada vai me abalar Eu sei quem eu sou E tem frame Ou seja Você mantém isso Aqui você Você verdadeiramente Sabe quem você é Você mantém sua confiança Você continua olhando no olho Você fala o que você quer Você dá a sua opinião Você diz não Quando quer dizer não Você discorda Quando quer discordar Porque você não depende dos outros E por último Tem uma habilidade Uma capacidade Que poucos homens têm E poucas pessoas conseguem ter É a capacidade de improviso A maioria dos meus vídeos Eu improviso Porque o conhecimento Está aqui dentro E eu gosto de gravar assim O improviso É uma capacidade Para poucos Nem todos os homens E nem todas as pessoas Têm a capacidade de improvisar O que a gente chama De a gambiarra da comunicação Você pode falar sobre tudo E não parecer um idiota Falando sobre tudo Você consegue Com a sua comunicação Dar o seu jeitinho Para parecer muito foda Em qualquer coisa É óbvio que Eu estou dando um exemplo Para vocês entenderem Que a improvisação É uma habilidade importante Para todos os setores Da sua vida É o último pilar Desse vídeo Porque se você é capaz De improvisar Você é capaz De chegar Desapegar com a reação Manter seu frame E sua confiança E ainda é capaz De criar uma conversa Em qualquer lugar A qualquer hora Improvisando com as palavras certas E cara Isso para mim É muito poderoso Muito poderoso mesmo Faz muito tempo Que eu não faço um vídeo De conquista De conversa De lábia E é uma coisa Que eu gosto muito Então eu quero Aproveitar esse vídeo Quanto tempo a gente tem De vídeo? 23 minutos Agora que a gente tem Uns 20 e tantos minutos De vídeo Não sei quantos minutos Está aí Eu quero fazer Uma coisa diferente Eu falo muito Sobre comunicação Lá na ordem Eu sinto muita falta De falar sobre sociabilidade Sobre conquista Sobre inteligência social E eu tomei uma decisão Muita gente Está se perguntando agora Fê Como eu faço Para improvisar E eu sempre falo Para você Que você precisa De duas técnicas Para improvisar Para criar uma conversa Em qualquer lugar A qualquer hora Primeiro Entender de ramificação De assunto Você ser o cara Capaz de Ir de um assunto Para outro De forma leve Natural Sem nervosismo Hipnotizando uma pessoa E deixando ela Totalmente confortável Ao ponto de Em 10, 20 minutos De conversa Ela já está se abrindo Para você E mal te conhece E a segunda técnica Que é o que a gente Chama de Ford Que são os principais Assuntos Que você pode conversar Com qualquer pessoa E essa pessoa Sempre vai ter assunto Sobre isso Que é Ford É uma sigla É Family Occupation Recreation E Dreams Família Ocupação Recreação E sonhos São quatro coisas Que se você sabe usar São assuntos Que a gente chama De assuntos emocionais Se você sabe usar Esses assuntos emocionais Você consegue criar Uma conexão profunda Com qualquer pessoa Em qualquer lugar A qualquer hora Então a gente vai fazer Uma coisa diferente hoje Como esse vídeo De ramificação De assunto E técnica Ford É um vídeo mais longo Mais avançado Que vai ensinar Uma pessoa A ter a capacidade De chegar em qualquer pessoa Em qualquer lugar E criar uma conversa Com ela Se conectar com ela Deixá-la até apaixonada Se você quiser Eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou fazer uma aula Na Ordem Essa semana Ensinando exatamente Essas duas técnicas Vai ser uma aula De provavelmente Mais de uma hora E vocês sabem Que na Ordem Que é a nossa comunidade Nosso treinamento De desenvolvimento pessoal Eu entrego muito valor Mas muito valor mesmo Aulas de mais de uma hora Às vezes E eu vou fazer isso lá Porque como tem muito Conteúdo delicado Nem sempre eu posso Entregar um conteúdo Delicado no YouTube Já aconteceu De eu entregar Alguns conteúdos Bem delicados Sobre isso Sobre lábia Conversa Hoje em dia Ainda mais nos tempos de hoje E o YouTube Meio que limitar O acesso E a entrega Então Obviamente Nem todo mundo Pode ouvir esse conteúdo Então até entendo O YouTube Mas pra gente resolver isso Vamos pra nossa área De membros Lá pra Ordem E a gente faz um vídeo Completo Sobre ramificação De assunto E a técnica Ford Pra você ser capaz De chegar em qualquer pessoa Em qualquer lugar A qualquer hora E criar um assunto com ela Se conectando De forma profunda Com ela Fazendo ela ter intimidade Com você Ficar confortável Com você E se você quiser Óbvio Apaixonar essa pessoa Encantar essa pessoa Fazendo o que a gente chama De montanha-russa De emoção Com a conversa Se você quer Ter essa capacidade E quer ir pro lado Um pouco mais avançado Da lábia Da inteligência social Eu aconselho você A clicar no primeiro link Da descrição E entrar pra nossa comunidade Que é a Ordem Que é lá onde tem O conteúdo mais denso Mais avançado E aqui no YouTube Óbvio que a gente Sempre vai entregar Muito valor pra vocês Mas sempre vai ter Menos tempo Porque a gente não pode Fazer um vídeo enorme Nem todo mundo vai assistir O YouTube nem entrega tanto Então a gente prefere Entregar todo o conteúdo Mais avançado Pra pessoas que realmente Têm interesse lá na Ordem Então clique no primeiro link Da descrição Entre na Ordem E eu vejo vocês Nessa aula Pra gente se aprofundar um pouco E você obviamente Continuar estudando Muito obrigado Por esse vídeo maravilhoso E... Pela Ordem